Bom dia! Estamos novamente aqui para apresentar o Marilza Entrevista desta semana. O que me chamou a atenção essa semana ao escolher a entrevistada foi que eu assisti no Instagram um desafio assim, dizendo desafio Detox Week. Aí eu falei com ela, não é? Tentando fazer então esse desafio durante uma semana, não é? Só que infelizmente não consegui, devido ao horário, ser às 20 horas. E justamente essa semana eu tinha um compromisso assim, na segunda, que iria começar na terça também, na quarta, enfim. Daí eu pensei, como que eu vou ficar assim triste e frustrada? Não mesmo, não é? Vou convidá-la para fazer uma entrevista comigo. E ela aceitou, gente! Então eu estou muito feliz e quero muito agradecer a disponibilidade em fazer então essa entrevista comigo. está aqui no canal de hoje, Rosângela Castilho, a nutricionista que vocês vão conhecer agora. Por favor, Rosângela, se apresenta para a gente aí. Olá, Marilza! Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Bom, eu sou nutricionista há 13 anos, atuo em Suzano durante todo esse tempo. Tenho duas pós-graduações, duas especializações, na verdade, em nutrição clínica e esportiva. Tenho pós-graduação em nutrição ortomolecular e nutrigenômica, também em fitoterapia. Também sou life coach, né, para ajudar e estimular mais ao paciente, a pessoa que tem dificuldades em alcançar os seus objetivos em relação à alimentação, emagrecimento. E sou líder também em emagrecimento, né, de emagrecimento de dois grupos simultâneos, que é o Desafio Detox Week e o Código Magra. Olha, eu vi que muita gente pergunta assim, qual é a função de uma nutricionista? Então, vamos fazer essa primeira questão para a Rosângela? Qual é a função da nutricionista? Bem, a função de um nutricionista hoje, na verdade, tem várias áreas de atuação de um nutricionista. Vocês podem encontrar, por exemplo, um nutricionista nos hospitais, nas escolas, na parte de merenda escolar, no marketing, na indústria, nos restaurantes, na parte da saúde, na parte clínica, no esporte, no desenvolvimento de produtos, né, então são várias as áreas, né, então a minha área é a parte clínica, então eu atuo em consultório, atendendo tanto pacientes com doenças crônicas, doenças mais sérias, né, com morbidades, como também praticantes de atividade física, atletas, né, de alto rendimento, e hoje também liderando grupos de emagrecimento, além da parte de coaching também. Então, o nutricionista, ele pode atuar em diversas áreas, né, mas sempre voltado para a saúde. A atenção que o nutricionista sempre dá é em relação à saúde e prevenção de doenças. Agora, vamos falar, assim, sobre o ovo, não é? Muitas vezes o ovo foi o vilão na história da alimentação, não é? E depois voltou a fazer-se um estudo e falou que era bom, um alimento bom. E depois, novamente, com outros estudos, voltou a dizer que é ruim. Afinal, isso existe mesmo? Qual seria a conclusão que se chegou sobre o ovo? Você pode nos esclarecer? Sim, é verdade, o ovo já foi considerado um vilão durante muitos anos, mas hoje já foi, já caiu por terra essa situação, né? Vários artigos científicos já comprovaram que o ovo, na verdade, ele aumenta o colesterol bom, que é o HDL. Bom, mas o ovo também, você sabia que ele passou por um estudo para pessoas de meia idade, durante 22 anos, inclusive esse artigo foi publicado no American Journal of Clinical Nutrition, falando e constatando que ele evita ou até mesmo ajuda a regredir doenças como demência e Alzheimer. E aí, em testes neuropsicológicos, as pessoas tiveram um melhor desempenho. Você sabia disso? Existe um meio de se saber se eu estou comendo algo que está sendo prejudicial ao meu organismo, que não está sendo saudável para a gente? Sim, tem sim, principalmente se fizer exames bioquímicos de imagem, de sangue, de urina também, né? Além do rastreamento metabólico ou até mesmo exames de DNA que nós realizamos também no consultório, tá? Uma forma muito fácil de identificar alguns determinados, alguns tipos de doença, é se a pessoa, por exemplo, consome muito carboidrato, doces, pães, bolos, sorvete, açúcar em geral, e não praticam atividade física, né? São sedentários. A pessoa que começa a emagrecer do nada, começa a urinar demais, vai fazer exame de sangue e quando vai ver, está com uma resistência insulínica ou até mesmo desenvolvendo um diabetes por conta do excesso de carboidrato, né? Então, dependendo do alimento, ele pode ser tanto o remédio como pode ser o veneno. Então, vamos aproveitar aqui a nossa nutricionista Rosângela, não é? Tão simpática e tão prestativa. Obrigada, hein? Existe, então, uma dieta ideal? Qual seria ela? Para nós, brasileiros, foi desenvolvido o Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Através da Pirâmide Alimentar, desenvolvida pela USP, né? E a equipe da professora Sonia Tocunduva. Mas nosso país é muito grande, né? Muito miscigenado, tem muitas culturas, desde o norte do país até o sul do país, né? Então, por exemplo, a alimentação de um indígena, né? Completamente diferente de um sulista. Então, nossa alimentação, além de ter, claro, o arroz e feijão ali, ter o pão, ter a raiz, ter a carne, né? Precisa ter o equilíbrio no prato, ou seja, ter legumes, verduras, né? A própria proteína, não ter excesso de proteína no prato, não ter excesso de carboidrato, né? Sempre colocando um cereal integral nesse prato para melhorar, evitar doenças, né? Então, tudo que é muito exagerado, realmente traz malefícios. Bom, já chegamos assim no meio da entrevista, não é? E no meio da entrevista, a gente sempre faz uma pergunta light. Eu tenho a possibilidade de retirar somente uma coisa do nosso alimento. Eu tenho que continuar com os outros três, não é? Ou melhor, os outros dois. Eu tenho três, então tem assim, tem o refrigerante, tem um doce e tem um salgado. Qual é melhor eu retirar para diminuir o meu peso? O doce, o salgado ou o refrigerante? Você quer passar esse vídeo primeiro? Ir ao consultório antes de responder? Ah, responder aí no consultório. Ah, então tá, tudo bem. Vamos, então, responder aí no consultório essa questão do refrigerante, não é? Ah, essa pergunta do refrigerante é daqui do consultório que eu vou responder. Sabia que em 100 gramas de chocolate você pode ter até 560 calorias? Em uma esfirra, por exemplo, tem 150 calorias? E 350 ml de um refrigerante de guaraná tem só 140 calorias? Mesmo não sendo o diet? Então, daí eu já te respondo. O que vai fazer engordar mais é o doce. Então, Losângela, se a gente falar assim, olha, vamos fazer uma dieta que a gente consegue emagrecer tantos quilos em tantos dias. Nossa, isso daí dá ibope, hein? Porque todo mundo quer emagrecer e todo mundo quer comer muito, né? Então, como que a gente consegue assim organizar um cardápio pra todo dia, não é? E a gente conseguir manter uma rotina saudável, vamos dizer assim. E também um alimento gostoso. É verdade, Mariusa. Hoje, quantas pessoas não querem perder aqueles quilinhos indesejáveis, né? Mas uma coisa eu posso te falar com segurança. Uma dieta, ela não precisa não ter sabor. Ela pode, sim, ser extremamente saborosa através de temperos naturais, ervas, especiarias. Ela só não precisa ter muitas frituras, né? Combinações exageradas. Por exemplo, carne, frango, ovo no mesmo prato, né? Arroz, feijão e, de repente, macarrão junto. Então, é isso que a gente fala, né? Os profissionais, eles sempre falam equilíbrio no prato. Ou seja, sempre coloquem uma cor de cada alimento no prato. Ao você olhar, ele tem que te trazer alegria. E assim, a gente consegue, sim, manter tanto o peso quanto a saúde no prato. Muito bom saber disso, Rosângela. Agora, vamos aproveitar que você está no escritório ainda e você mostra aquele vídeo que eu falei lá no começo. E antes, fale um pouco sobre esse vídeo que você vai nos mostrar. No próximo vídeo, você vai perceber que a combinação dos alimentos, ela precisa ser baseada em evidência. Quantidade de carboidrato adequada com uma quantidade correta de proteína e lipídio, por exemplo. Os macronutrientes, eles formam um cardápio mais adequado para a população brasileira. O tratamento de várias doenças, por exemplo, precisa ter um equilíbrio nutricional. Mas isso tudo pode ser combinado com sabor, com leveza, com um prato bonito aos olhos. E é aqui nesse vídeo que eu mostro. Mariusa, muito obrigada pela entrevista, né? Fico agradecida. E fica aqui também o meu contato no finalzinho do vídeo. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Que vídeo lindo, Rosângela. Então, muito obrigada, hein, por permitir passar nesse canal esse seu vídeo. Agora, vamos voltar então à entrevista? Qual é a quantidade de água que uma pessoa deve consumir diariamente? Boa pergunta. Quantidade de água também. As pessoas sempre perguntam no consultório. Então, é só fazer um cálculo de 25 ml para cada quilo de peso. Quando a pessoa não pratica exercício físico, está ali em casa, né? De boa, de boa. 25 ml para cada quilo de peso. Quando a pessoa pratica exercício, pode-se aumentar até 45 ml para cada quilo de peso. Por exemplo, um atleta. É só fazer esse cálculo. Quantas refeições a gente deve ter durante o dia? É verdade ou é mito que você deve se alimentar de duas em duas horas? Não, não é mito, não. Na verdade, o ideal seria consumir algo, comer, né? De três em três horas, de forma fracionada, em poucas quantidades. O ideal seria fazer uma boa refeição no café da manhã, um alimento leve no intervalo, um alimento bem mais completo na hora do almoço, outro alimento leve na parte da tarde, novamente o jantar e a ceia, que é o alimento mais leve do dia. Ou seja, somando todos esses horários, dá em torno de três em três horas. Bom, eu não sei se você vai poder responder essas três questões que tem no desafio que você lança, não é? Que é o desafio Detox Week, que está sendo veiculado, ou melhor, que foi veiculado durante essa semana que passou, né? Lá tinha três perguntas. Eu vou fazer as três assim. Então, o que é Detox? Sim, eu desafio Detox Week. Mas o que é Detox, né? As pessoas conhecem o Detox como uma dieta que reduz situações ruins no corpo. Por exemplo, sintomas, inchaço, intestino ruim, melhora intestino, que dá mais vitalidade, que dá mais disposição para a pessoa que está executando. Então, ele foi conhecido há muitos anos atrás como uma dieta da moda. E hoje não. Na verdade, nós, nutricionistas, reeducamos as pessoas e aplicamos a real dieta. É chamado Detox porque auxilia o organismo a funcionar muito melhor. Mas, na verdade, é muito importante esclarecer. Dieta Detox não é comprovada cientificamente. O que é comprovado são os alimentos que são utilizados na dieta Detox e que são muito bem manipulados e aplicados por nutricionistas bem formados e bem treinados. Fazer esse desafio dá resultado? Como funciona? Sim, a dieta dá resultado. Ela deve ser feita por pouco tempo, né? Por, no máximo, 15 a 20 dias. Claro que precisa ser acompanhado sempre por um profissional habilitado, treinado, né? Um nutricionista. Porque as pessoas que fazem a dieta Detox sem acompanhamento, elas podem, ao invés de emagrecer, perder muita massa muscular, desinchar demais, ficar enfraquecidas e, inclusive, até baixar a imunidade. Mas a dieta dá resultado e muito resultado. Só que precisa sempre do acompanhamento de um profissional. Olha, Rosângela, eu quero muito agradecer você por ter, assim, respondido Essas questões todas que muitas pessoas fazem, não é? Então, diz aí também o seu Instagram, que eu vou deixar colocado ali no canal, para que as pessoas possam te seguir e te acompanhar. Para poder começar uma dieta Detox, para começar a fazer um desafio de emagrecimento, né? Que é muito importante para a nossa saúde, não é? Muito obrigada, Mariusa, pela oportunidade de falar aqui para os seus seguidores, os amigos, sobre alimentação, nutrição, prevenção de doenças através da nutrição. E fico aqui à disposição de vocês, né? Para falar também sobre emagrecimento, a saúde da mulher. O grupo de emagrecimento Código Magra logo, logo vai estar estreando aí, né? Abrindo as inscrições. É um grupo de quatro semanas. E, Mariusa, eu convido você a participar junto com a gente lá, tá bom? Um grande abraço para todos e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Bom, muito obrigada mais uma vez. E até a próxima entrevista, não é? Todo sábado, às 10 horas da manhã. Foi ótimo conversar assim com você. Gente, quem sabe a gente consiga perder alguns quilinhos, não é? Melhor, eliminar. Até a próxima sábado, se Deus quiser. E tchau. Inscreva-se no meu canal, Mariusa Caria. Inscreva-se no meu canal, por que não agora, Mariusa Caria. Inscreva-se no meu canal, Mariusa Caria.